é ok meus queridos vamos lá fazer o pvp de hoje nova temporada né a tá então eu falei parece que teve um pessoal que não viu o rupa eu consegui evoluir ele tá pessoal eu vou ler ele para a última eu vim aqui ó vou ensinar para vocês quem tem roupa e quiser evoluir assim pessoal vocês vem aqui ó cliquei errado peraí peraí ali não né ali não que vocês vão fazer assim vocês vão vir aqui eu sempre cliquei errado que vocês vão vir aqui aí você vai vir aqui ó pokémon ok aí você vai escolher o que vocês querem por exemplo eu queria evoluir roupa né aqui ó roupa quando você clicar em boi aqui ele vai vir para cá ó tá vendo aqui é as evoluções dele e no caso eu já comprei todas então eu já tenho o meu grupo evoluído e já tem todas as evoluções aí vai ser cinco fragmentos a gente troca em se eu não me engano vem cinco por vez quer ver a nem dá para mostrar para vocês mas é porque eu já fiz então eu vim aqui fiz a troca e evoluir meu roupa fiz as duas evoluções então agora já tá no máximo que dá para evoluir isso dá para fazer com só quem tem chernas também pode fazer acho que do chernas dá para gente ver aqui vamos ver quanto que gasta aí pessoal então é quatro desses aqui para ganhar 10 coraçãozinho do chernas para evoluir se eu não me engano gasta uns 40 aí vocês que eles façam a conta aí mas é basicamente isso vamos procurar aqui a batalha agora para a gente fazer o pvp de hoje tomara que não bugue de novo que ontem bugou ficou ruim vamos lá hein e o foi avançou vamos lá pessoal nossa já o ai como assim mano o cara só tem cinco Charizard Garchomp o pai Ogre é esquisito acho que ele não viu né que tava com a menos o mano tirando roupa ali eu poderia entrar com Dragonite para qualquer um mas o grupo é o roupa né eu vou entrar aqui com Groudon e entrou de Caiogre estamos bem e estamos bem olha 6666 cara esse maluco pode ser o padrão em que eu tô achando que é o que vai acontecer esse HP dele tá muito alto para o meu gosto e vamos ver aqui ó ok dá legal eu tento dar o apersprote o malandro eu tô com medo desse cara ser muito forte mas eu posso nem que eu tenho vou precisar da Kloyser o que eu mesmo vou precisar aqui é o metacross acho que vou sacrificar o metacross aqui e aí ó vamos sacrificar o metacross porque no time dele aqui o que eu menos vou usar vai ser justamente ele deu a ter float matou Ok entremos ação de Groudon de novo eu tive que usar o metacross de saque né mano ele tem um lugar voador né poxa vida eu vou dar só o Fire Punch e é entrou Garchomp foi o que eu imaginei mesmo e deu crítico será que vai dar um surdence alguma coisa assim vou pôr meu Dragonite que eu acho que vai dar earthquake e eu acho que tem um roupa né mano problema é roupa ele deu surdence e eu vou proceder aqui com o 3 porque ele tem roupa então não é um surdence acho que eu não morra não sei que ele seja Life Orb não ele é dragonclaw ainda então a gente mata ele facilmente agora ele vai proceder de roupa né mano então eu só tenho que e não morrer por roupa aqui estou preso no 3 de ainda eu tô com Kyogre mas sim mano e para que ele é mais rápido que eu não é não nossa mas ele tampou irei eu não tanto as não ainda quando eu evoluir o Dragonite eu tanto Ok perdemos aqui o nosso Kyogre pode centrar de Groudon de novo ele vai colocar o voador com certeza eu vou dar o Fire Punch de novo e deu rest a gente e o resto já foi e eu acho que ele não vai dar Ice eu vou proceder de roupa eu sabia que ele é pouco é depois realizar na verdade eu achei que ele ia colocar o voador mas tudo bem tá eu vou proceder aqui de Slud Bomb que eu acho que vai por roupa dele e não pois é isso o cara podia ter dado o íbrio 6 furos e já mandar logo Ah tá então a gente foi deslui de bomba pois ou não acho que ele morre agora deu Flamethrower uma constante de marro menos e ele vai dar outro Flamme eu vou proceder aqui com o meu o Tiranitar pode ser e deu Rush mas ele tá pois o mano não vai compensar tu tu tentar e eu acho que ele vacilou né naquele play dele ali eu vou só dar o Roar aqui que se ele entrar com a baleia e ele trocaram o voador tudo bem olha tem alguma coisa aqui mano o Pokémon Ground Rock Shield da Maze de reduzir em 20% e ele não leva Rock Shield sim Charizard já morreu também entrou no Red né já ia morrer de qualquer jeito e entrou ali com a baleia eu acho que vai dar um Ice de todo jeito eu vou entrar de grau não tô nem aí eu não quero levar um Outer Sprout aqui e o outro acho que é o terceiro que ele erra aqui né e eu posso dar o Fire Punch aqui sem medo mas não será que ele quis entrar só com cinco Pokémon mesmo ou porque deu errado tá entrou o lugar voador de novo eu arranquei bastante dele bastante mesmo e a eu posso proceder e dou o Fire Punch eu acho que eu acho que no Dran ele não no Dran ele vai arrancar tanto assim não é possível ele só tá mais dois no Dran ele não deve arrancar tanto eu acho não não arrancou não quase matei o ok e agora ele morre né morre nossa para quê que eu dei Stealth meu Deus vacilo eu vacilei vacilei vou dar resto aqui pera aí a nossa senhora e deu um crítico quase me matou Ok eu vou dar o outro Fire Punch aqui já mata aí logo agora será que morre morreu agora ele vai entrar de baleia com certeza só tem dois na verdade ele tem um ali que não usou ainda me vai entrar de baleia agora e com certeza vai entrar de baleia e eu ainda tenho o tiranitar passar na verdade vou precisar de tirar matar o roupa então vou usar a Cloyster a usar a Cloyster e o que o meu meu Groudon e pois o roupa dele Ok tudo bem que eu vou ganhar aqui gratuitamente uma piece Blade tá suave e ele já dormiu uma vez então a gente tá tranquilo ainda eu banquei bastante ali do roupa dele eu vou bater depois mas mesmo se ele se cure eu vou arrancar o mesmo tanto e se ele entrar de Groudon aqui de Caiogra e eu posso me curar ainda e eu posso me curar total agora só sobrar baleia então a gente só precisa fazer o que ele eu preciso só dos turnos dele eu só preciso dos turnos dele que seria mais ou menos o seguinte eu preciso que ele mata o meu Pokémon para mim entrar com outro mais ou menos assim ó eu preciso que ele mata a Cloyster que eu vou entrar eu entro de Groudon dou o resto aí eu entro de Groudon dou o resto e vou ficar no clima aqui ó assim ó e a gente entra aí eu não vou levar o dano né tudo bem entrei tal dou o resto aqui vou ficar dormindo mas não tem problema e eu posso entrar de roupa também né se for o caso é o que eu acho que eu vou fazer que ele vai só dar o ice é acabou o efeito ali do grupo agora eu posso dar o se fique tranquilamente aí e ele se pôs para dormir então tá tá suave então eu vou matar ele sem problema aqui agora eu vou dar o Psy shock mesmo que é o que mais que ele arranca no Kyogre a nossa tanto tinha que tá arrancando mano é bem pouco e ele acabou saindo o level 92 cara eu acho que ele quis entrar com esse time mesmo de fato eu acho que ele precisa entrar com esse Pokémon não sei o motivo talvez ele tá testando talvez algum streamer por aí não sei vamos procurar mais um já achou nossa mas tá achando rápido em Será que o horário e pode ser né eu conheço esse time eu conheço esse time e com certeza eu conheço esse time Oi e agora como que a gente vai fazer tem que ser roupa e para variar ele entrou roupa mas o meu tá evoluído dele não só que ele tem mais HP e eu vou dar o de bom e não pego o toque que ele deu tarde pulso também vai arrancar bem pouquinho e eu vou proceder aqui com meu Dragonite que eu tô a fim de ficar trocando com esse cara e deu foco flash e acertou acertou Ok já começamos mal em tomara que não acerte o segundo foco flash aqui porque senão a gente tá em apuros acertou os dois caracas mano e é tenso tá não tem problema não tem problema porque a gente pode fazer o seguinte vou proceder de tiranitar o Dragonite tiranitar de onde eu tirei isso eu vou dar o outro e direto a nossa bem pouquinho o clintor mais uma que ele pode trocar meio safe para ele e ele pode dar resto também né que é o que ele fez é um resto dele já foi eu ainda tenho meu roupa ali inteiro ele pode dar tóxico né pode e eu não queria levar esse toque eu vou dar um dragão dance ele entrou de cariogra e pelo menos eu vou dar um hit a mais né o mata eu não vou ela vai ficar bem bem no redzinho ali eu acho que ela tem resistência ataque do tipo dragão Nossa será que morro Nossa não morri ainda bem tá então a gente ainda consegue dar mais um ataque ataque agora eu acho que ela morre e aí ela vai dar o burro de novo das runas e não não ganhou não é então acho que ela não ganhou assim nossa causa do burro ela não morreu ok e vamos entrar aqui de dragão nossa mano que eu tô falando tudo bom tudo errado eu vou dar o stealth porque aí e será que ela pode dar resta ainda e pode pode deu né o ok tivemos rest ali o roupa também já deu não tem ninguém safe ali para o se blade mas eu acho que ele vai trocar acho que ele vai trocar vou pôr metacross e ele entrou de garçompe e esse garçompe dele é muito rápido infelizmente eu não dou conta de matar esse garçompe dele com se eu entrar com a coisa se ele der o outro ele vai me dar muito dano e aí deu sorte densa e esse garçompe dele é mais rápido do que meu Dragonite normal vou dar um grande aqui apenas não vai dar muito dano porque o garçompe ele tanca né o arte fake dele me mata acho que eu arranquei isso aqui de repente ó eu arranquei bastante mas agora eu morro arte fake tá mais dois né não morri uau então ele morre caraca vai ser obrigado a trocar irei 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 tá vamos fazer o seguinte eu vou dar o belote puxa aqui porque não compensa mais trocar dei crítico eu vou e agora eu acho que eu vou de roupa e eu vou bater primeiro eu vou dar o íperes fez fúria agora é isso aí e eu devia ter dado específico né eu acho que ela me mata vou colocar aqui meu grau e tomara que eu não morro em um ex-scissor dela né e não é preciso eu não morro não tá agora eu vou dar um fire e punch não eu vou dar o psiblade eu acho que ele pode entrar de cariogra pode entrou né e nenhum psiblade ainda bem entrou bem entrou bem para caramba entrou bem para caramba nossa mas eu tô um pouco sem opções né vai ter que ser a cloister não vai ter outro jeito deu surf e me deixou ali mais ou menos no red eu acho que eu não tenho mais speed do que ela eu vou vou tentar dar um chefe mexe não sei o que que ela vai tentar fazer ela deu só o ice tudo bem eu entro de roupa aqui de novo e posso dar para o psiblade o que vai ser safe quem entrar eu já dou dano Nossa mas tem dois Pokémon que nem entrou na partida ainda entrou ali o Garchomp de novo morreu e morreu ok ele vai voltar para ela que que tá na automática mano ele vai fazer isso eu imaginei tá eu acho que o roupa tanca uma eu acho e aí no que se choque eu mato também é no que se choque eu mato eu vou dar aí para ele fez fure fure e eu vou sacanagem mano eu vou ficar sem troca ele vai entrar com a baleia de novo agora com eu tenho certeza ela vai ter mais speed e também se ele entrar cabalinho ainda posso entrar de cariogra ele fez para entrar com a abelha o caramba mano vou ter que trocar o meu rosto chique ali eu jurava que ele ia dar em devor mano jurava jurava que ele ia dar em devor eu já era GG ali agora para o venossauro eu arranquei bem arranquei bem para caramba o que vai entrar de licite mas essa altura de campeonato tem faz diferença ainda nossa mas só sobrou os dois cara eu preciso de rest e eu preciso de rest é deu só com baile tá não tava no efeito do sol então tá bem eu vou se você tem roupa ainda não não tem mais o cara eu vou proceder de peixe choque aqui a 2600 bitseed e vai curar um 600 mais ou menos é isso mesmo é eu não consigo bater tem 3000 vou ter que ver se o meu 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 toque o ok vou tentar dar um apis blade aqui o licite Nossa tanto que o caraca tanto estado negativo tá o ok eu vou ter que proceder com recha apenas é mas o licite que ele nem para ele por HP todo é quando eu entrar meu novo pokémon vai acabar essa festa desse pessoal quem fica tensa para mim e eu tô sem um talte aqui no é um talte no meu roupa é o que dificulta muito o nosso lado eu precisava ser mais rápido sou mais rápido e eu inclui bom ok vou dar o psixoque aqui e aqui um tanto bom eu preciso dar três ataque três ataque mas aí eu precisava que ele tá né para poder matar porque se ele curar deixa eu ver não agora eu mato mesmo se ele curar agora eu mato mato agora vai ser obrigado a trocar de qualquer maneira vamos dar o psixoque aqui mas eu acho que vai trocar tem 35 ele gosta de ganhar nos turno o ok tô com um toque se licite cara eu tô com todos os estados negativos do jogo e tinha que entrar de caioga para ficar bom para mim eu acho que vai entrar com ele vai entrar com apoio pole acho que ela não me mata mano mas de todo jeito eu tenho que trocar para o grau não vai ter como eu vou precisar do terreno e ela deu ex o ok vou dar aqui um psib late e ao último e deu toque também eu matei ele tem a abelha que eu nem sei quanto de HP que ela tem e tem a baleia não tem coisa que tem que fazer até pegar a baleia no finalzinho né ela pegou o final eu entro de grau do é mas o ruim aqui não vai dar quer ver que é o seguinte se ele trocar acho que ele vai só dar reche que vai só dar reche querer ganhar dormindo e eu acho é mas ele teria que dar reche teria que trocar para abedril se ele der reche mano eu não sei se ele der reche se eu vou entrar com um roupa é sabia que ele é só dar reche eu sabia que ele é só dar reche eu vou só dar reche também eu vou só dar reche também ok e aí mano eu acho que o meu grau não tem mais HP do que a do que a do que a bichinha dele eu acho eu não sei vamos descobrir agora não tenho certeza tem é isso ele sempre leva para os turno mano sempre leva os turnos pessoal o vídeo vai ficar por aqui obrigado por assistir da lá e compartilha se inscreve no canal comenta embaixo vocês acham vejo vocês próximo vídeo e tchau